Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Espaço dos Programas e hoje esse vídeo é para aquelas pessoas que estão assim muito na defensiva ou que estão um pouco machucadas, como é que a gente passa para perder o medo de amar? A vida é do jeitinho que você queria? As pessoas são do jeitinho que você gostaria que fossem? Não. Então por que você tem que ser do jeitinho que o outro quer? Ou que você acha que o outro quer? Gente, a realidade é que cada um é muito diferente. Muito diferente. Eu tenho um médico muito inteligente, muito querido, muito especial até. E quando, a primeira vez que eu fui lá, eu falei, né? Ele foi perguntando tudo sobre mim. E eu falei, não, eu moro sozinha. Ele falou, por quê? Por que você mora sozinha? E ele fez uma cara de preocupação. Eu falei, por que sim, né? Eu quis, porque eu tenho minha casa. Eu nem entendi a pergunta dele. Eu falei, mas por que você mora sozinha? Não compreendo. Você tem sua mãe, você tem sua irmã, você tem uma família, Bárbara. Por que você escolheu morar sozinha? Aí eu só falei assim com ele. E se eu tivesse casada, você me faria essa pergunta? Aí ele ficou sem graça, assim, riu. Porque, pra ele, a mulher tem que ser casada, gente. Essa é a visão dele. E aí, quando eu falei com ele, não, mas eu não quero mexer com esse negócio de casamento, não. Não quero. Ele falou, por que, Bárbara? Bárbara, você não precisa ter essa baixa autoestima toda, não. Que isso? Você tá achando que os homens não vão te querer? Eu falei, não! Eu falei, tá achando que o homem não vai me querer, não? Eu que não quero. Eu tenho um namorado que eu gosto muito, mas eu não quero. E ele não acreditou. Ele sempre me pergunta de mim e do meu namorado. Ele acha que eu e meu namorado estamos em crise. Porque uma mulher que não quer casar, não existe. Ela tá com crise. Ele acha realmente isso, gente. E eu posso falar, porque ele nunca vai ver esse vídeo. Mas se ele ver, ó, eu te adoro, tá? Você sabe disso. Mas entende? Então, cada um tem uma visão, sabe? Uma outra coisa que foi interessante nessa conversa, pra exemplificar, foi que ele falou assim, mas você, nossa, você é coach, você tem seus clientes, você é, e você ainda administra uma casa sozinha? Aí eu falei, administrar uma casa? Aí eu pensei, eu falei, como assim administrar uma casa? Ele falou, uai, fazer compras, arrumar. Eu falei, uai, eu vou na padaria quando eu preciso, eu vou no supermercado, a pé ali, rapidinho, compro minhas coisas. E tô precisando varrer, eu coloco um rap enquanto eu varro, escutando rap. Aí ele falou, ah não, Bárbara, você não existe, não. Porque, entendeu? Pra ele, uma dona de casa, gerencia uma casa, é uma coisa diferente, gente. Pra mim, é uma coisa assim, sabe? Tranquila. Quando tá muito sujo, eu vou lá e arrumo. Entendeu? Então, cada um tem uma visão. Cada um tem uma visão. Mas a visão dessa pessoa perante mim é, nossa, a Bárbara tem um problema. Ela tem quase 32 anos e não casou. E ela mora sozinha. Que triste isso. Que realidade triste. Um outro exemplo também, foi quando, também, eu fui no médico e na recepção, a secretária perguntou, Estado Civil. Aí eu falei, solteira. Aí ela, ela fez assim, ai querida, mas, você que tá certa, sabe? Os homens não tão prestando mesmo. Aí eu falei, é, você tem razão. Porque eu não ia discutir com ela, nem nada. Então, gente, tem gente que realmente vai achar que se você não quer casar, você ou tá deprimida, ou tá, sabe? Tem gente que realmente acha. E pra mim isso nem passa na cabeça. Então, se eu achar que eu tenho que mostrar pras pessoas, né? Que eu sou uma pessoa bem sucedida, que eu não caso porque eu não quero, eu vou ficar uma chata. Deixa a pessoa com a opinião dela de que é um fracasso, né? Você morar sozinha. Pra mim é liberdade. Então, se me faz bem isso, eu vou ficar com o que me faz bem. Eu não preciso provar pro outro, para que o outro entenda o meu ponto de vista, para que ele goste de mim. Isso é muito complicado e desgastante. A primeira causa pra gente perder o nosso limite, a nossa individualidade, é a gente querer ser aprovado. E isso é impossível. Porque como eu acabei de exemplificar aqui, né? Através desses exemplos que aconteceram comigo e tem milhões de outros exemplos. Sucesso pra uma pessoa é uma coisa, pra você é outra. Felicidade pra uma pessoa é uma coisa, pra você é outra. É outra completamente diferente. E se você for abrir mão do que é felicidade, do que é sucesso, do que é, sei que é lá, paz pra você. E for entrar no outro, para que o outro te ame mais, para que o outro te entenda mais, para que o outro te valorize mais. Você se lascou na sua capacidade de amar. Você não tá amando. E aí que é o problema. As pessoas querem se sentir amadas. Elas querem receber amor. Mas elas não sabem dar. Elas não sabem deixar o peito ficar aquecido. Nossa, como eu gosto da minha família. Nossa, como eu gosto do meu namorado. Porque se eu sentir assim, como eu gosto do meu namorado, como eu gosto da minha família, como eu gosto da minha esposa, como eu gosto dos meus irmãos. Se eu sentir isso, se eu permitir sentir isso. Logo eu vou achar que eu tenho que fazer alguma coisa por eles. Ou logo eu vou achar, ah, mas eles não gostam tanto de mim. Porque eles não me valorizam. Porque eles não apoiam o meu trabalho. Gente, é você que tem que se dar essas coisas. Então, se você tá querendo receber amor, tá querendo se entregar pro amor, mas tá muito machucado, tá muito ferido. Primeira coisa é compreender que essas feridas, essas mágoas e esses machucados foi porque você não sabia amar. Não é porque o outro não sabia, você não sabia. E não tem culpa, não tem punição. Não é ruim perceber isso. É ótimo perceber, eu não sabia amar mesmo. Eu achei que amar era esquecer de mim e fazer tudo o que o outro queria. Aí, depois que eu fiz tudo o que o outro queria e ele pisou em mim, porque a gente já entendeu como é que funciona essa dinâmica, né? Ele abusou, né? Abusou, passou dos limites. Eu fiquei com ódio dele. E eu fiquei sem entender. Como que uma pessoa que eu amo tanto e faço tudo pra ela, me pisa tanto? Aí eu me fechei. Então, se eu abrir de novo a minha perspectiva pra olhar pra essa ferida e pra essa mágoa, eu vou ver que não era amor. Olha a diferença, né? Amor não é. Ai, eu gosto tanto da minha família. Ai, vai ter aquele almoço de domingo lá. Eu gosto tanto da minha família que eu vou ter que ir, né? Embora eu quisesse ficar deitado lendo um livro, mas eu vou ter que ir porque eu gosto deles. Então, eu vou me obrigar a fazer uma coisa que eu não tô nem um pouco afim. Chega lá, eu vou ficar com aquela cara de bunda, mas é por amor. Olha a diferença disso para... Nossa, eu amo tanto minha família. Eu gosto tanto desse povo. É tão bom amar, é tão bom gostar, né? É tão bom sentir que é gostoso fazer parte disso aqui. É tanta sorte minha ter vindo nessa vida e estar com eles aqui nessa bagunça, nessa zona. É muito bom. Ai, ai, é tão bom. E eu tô me sentindo tão bem comigo. Tá tudo tão certo. Deixa eu pegar um livro aqui e ler, né? Ah, eles estão me convidando para ir domingo lá. Mas eu tô aqui com o meu livro, tô com vontade de ler meu livro. Aí eu vou falar com eles. Ô, fulano, um beijo pra você. Que tudo aí vai muito bem. Mas eu não vou ir dessa vez não, tá bom? Mas fiquei muito feliz com o seu convite. Deixa eu ler meu livro aqui e fazer minhas coisas. É diferente, gente. Ai, Bárbara, mas isso é irreal. Isso não existe. É irreal. Não existe. Por que você não fez ainda? Tem um monte de gente que faz e tá vivendo muito bem. Né? Então, eu sei que você pode pensar que na vida tem exceções. Nós já falamos de exceções no vídeo anterior, né? Do quem me roubou de mim. Quando é um bebê. Quando é uma pessoa que tem um problema, uma deficiência. Uma pessoa, talvez, muito idosa, que precisa de cuidados físicos. Mas, gente, no dia a dia, com pessoas adultas e saudáveis, sabe? Não dá. Não dá pra você se esquecer. E mesmo que tenha uma pessoa com deficiência, ou um bebezinho, ou uma pessoa mais velha que precisa da sua atenção. Você vai conseguir fazer aquilo com abnegação. Já que aquilo tá na sua vida, você não pode mudar aquilo. E aquela pessoa depende de você. Quem sabe, se você tá vivendo essa situação, é pra você realmente aprender a se esquecer dessa coisa de querer receber e começar a dar. Quem sabe? Não é um estímulo, porque as coisas não estão na nossa vida à toa. Se tem alguém, assim, totalmente mesmo dependente de você, talvez seja pra você falar, Olha, tá na hora de eu aprender a sentir esse amor. E distribuir esse amor. Do que ficar esperando receber. Quem tá fechado pro amor, gente, tá esperando receber. Não consegue vibrar. E eu sei que isso é confuso por tudo isso que a gente falou aqui nesse vídeo de hoje. Porque a gente confunde amor com função, com obrigação. Agora que eu amo, eu tô em função. Daquela pessoa, dos caprichos daquela pessoa, da personalidade que aquela pessoa queira que eu tenha. Uma vez também eu tava me relacionando, tava namorando, e eu tava falando algumas coisas e tal. E tava eu, esse meu namorado, e um amigo dele. Aí ele pegou e fez assim, fez assim pra mim, sabe? Fez assim, com vergonha do que eu tava falando. E o amigo dele não viu ele fazendo assim. Aí eu falei mais alto. E falei mais alto. Porque ninguém faz assim pra mim. Ninguém faz assim. Aí depois a gente conversou, fez as pazes. Mas naquela hora ali, não. Se eu aceitasse esse, Bárbara, menos. Eu tava ferrada na minha consciência. Eu tava ferrada. Eu ia tomar um ódio desse cara, que poderia me levar a ter ódio de todos os homens. Mas era ódio de mim. Porque eu aceitei o... Cala a boca, cala a boca. Então eu não aceitei. Falei mais alto ainda, constrangi mais a pessoa ainda. Porque, gente... Não, comigo não. Então... Mas como eu falei, depois eu conversei, dei a chance dele se explicar. E a gente até fez as pazes. Porque eu achei que valia a pena fazer as pazes com aquela pessoa. Então não quer dizer que você vai virar uma fera. Que você vai ficar agressivo. Não quer dizer nada disso. Quer dizer que você não vai se trair. Jamais. Eu espero que esse vídeo tenha ficado claro. Porque você revendo todos esses pontos... Você pode abrir pro amor. Tem uma música que eu gosto muito, 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 muito do Bon Jovi. Que é It's My Life. Que fala... A vida é minha. E ela é muito, muito boa. E ao mesmo tempo que fala... A vida é minha. A vida é minha. Ela fala... My heart is like an open highway. E eu amo essa parte. Então eu desejo pra você que o seu coração... Seja como uma estrada, né? Uma estrada aberta, assim. E que possa fluir muito amor. Principalmente de dentro... Pra fora. Beijo. Até mais. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.